Olá, eu sou a dona do Among Us, e hoje vamos falar da atualização, bônus, vamos colocar isso aqui no jogo. Eu consigo voar! Tá maluca, vou chamar o gerente, geribibibibibibiente, coli e e aqui. Olá, eu sou o gerente, mas ainda não vai ter atualização, vocês tão ficando maluco? Nossa equipe este dormindo, quando eles acordar, eles vai começar a dormir de novo. Ha, 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 ha.